Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos aqui no Smart Outlet, aqui em Cumbica, próximo, né, na cidade aqui de Guarulhos Temos aqui um encontro de carros antigos, estamos aí no nosso terceiro encontro de carros antigos E galera, eu já dei uma geral aqui, tem muitos carros tops E pro vídeo não ficar tão longo, eu vou buscar aí os carros que eu achar mais detalhado aí, mais legal Melhor pra vocês, é pra estar trazendo aí pra vocês, tá bom meus queridos? Bora lá ver esses carros, esse encontro que tá bombando galera Vamos lá, fui! Fui! Fala galera, olha o que eu achei aqui, o Escortão XR3, esse aqui deve ser da década de 90 a 92, por aí ó Vamos dar uma olhadinha nele, olha que lindo galera Olha que coisa mais linda Teto solar As rodinhas original de época Os borrachão, olha que legal, isso aqui não tem mais galera Os detalhes do carro, né Eu gosto muito dessas partes aqui do aerofone Muito bacana né galera, olha Originalzinho Quem não lembra disso daqui ó, era o charme da F Abrir o vidro na parte de trás aqui, olha que legal Vasculante né Saia lateral, olha que legal galera Meu, zeradinho o escorte hein Olha que coisa mais linda galera Olha o tipo galera Quem não lembra do tipo Tipo foi um carrão também da época né Gualtempra, muito legal Olha a roda do estilo Se dá uma rebaixadinha nele, fica top hein galera Fala a verdade Olha o teto solar Serraro hein galera Com o teto solar Faltou só um farol de milha no tipão hein Fica completão Olha que charme galera Olha que charme galera Galera tem bastante carro Diferenciados aqui legais de época Tentava mostrar uma Chama variante né Um carro diferente Se eu não mostrei Ainda no canal Olha aqui um Como é que eu posso dizer Uma variante Jetta né Muito legal galera Olha essa aqui como tá Música 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 Top hein galera Esse aqui também é raro Que não fabrica mais né Peruas Não tem mais né Entrou no lugar As SUVs né Então não tem mais É bem raro É o fuscão aqui galera Personalizado que legal Música 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 Tem a Ali na frente tem o Maverick Legal que ele tá todo aberto Quem já viu um porta-mala De um Maverick Eu nunca vi Maverick GT Olha que legal Olha que legal Vamos lá. Rapaziada, um belo motor, hein? Belo motor. O chevetão aqui também, tubarão. O famoso tubarão, olha que legal, galera. O chevetão aqui também. 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 O chevetão aqui. 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 O chevetão. O chevetão aqui. O chevetão aqui. O chevetão aqui. O que tem aqui. O chevetão aqui. Na miniaturas. O chevetão aqui. O que eu estou perdido. O que eu estou perdido. Ah tá para lá as miniaturas. Vamos lá galera. aqui galera quero mostrar para vocês tem bastante miniatura legal aqui também e aí tem um outro lado interno tem uns carros antigos vou estar mostrando para vocês e aí aí nós encerramos o vídeo tá bom meus queridos olha que legal galera o bora eu nunca tinha visto essa miniatura muito legal é o bumbi que adorou ver o bumbi semana e amarelo né o bumbi é isso aí galera que o pessoal tá vendendo ali acaba atrapalhando né mas meu muito das miniaturinha tem bastante miniatura legal ali galera o fuscão que bonito bom é isso aí agora eu vou mostrar falar início abração para o Jonas Davi que estão aqui também conosco a hoje o Jonas galera deixa eu mostrar para vocês é ele veio com o assaveiro dele que legal e não veio com fosquinha verde Jonas é o proprietário do Fusca Verde e Davi do Fusca Vermelho e hoje ele veio com assaveiro galera muito bonita assaveiro dele vou estar mostrando para vocês e aí é muito bacana saber o rapaz aqui que eu tô falando para vocês é hoje ele veio de saveiro e aí é só que eu vou mostrar para galera essa nave né olha só que foi show de bola cara O que é isso aqui? e é isso aí pessoal galera achei um Uno aqui muito top olha só 1.6 R olha esse Uno galera e abri ele para uma interna você que sabe tá aqui o proprietário seu nome Aloysio Aloysio muito legal hein Aloysio isso aí é um pouco do padrão isso aí parabéns pelo projeto obrigado muito top Uno né galera e aí e aí e aí e aí galera nós estamos aqui na parte interna do Outlet e tem aqui muitos carros antigos legal pra caramba a gente vai dar uma olhadinha olha que barato galera e aí e aí e esse Fusca que show hein galera olha O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Corvette antigo galera, olha que bonito É isso aí pessoal, nós vamos estar encerrando por aqui Obrigado aí a todos pelas visualizações Obrigado pelos likes Eu só tenho a agradecer a vocês galera Abração, ficou com Deus E até o próximo vídeo, tchau tchau Fui Tchau 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 Tchau